É o que nos faz, não viveu É bom lutar, se sujeitar na guerra Eu me selva, os erros e nas matelas Vão deixar que a ruína tampe o sol E a sombra não venha manifestar É bom lutar, se sujeitar na guerra Eu me selva, os erros e nas matelas Vão deixar que a ruína tampe o sol E a sombra não venha manifestar Além do que velho odia, que nos dá força pra vencer A vida dura, tempo dura pra poder acontecer Do que se clore atrás, pra que não haja amor Que a chuva caia e não fale mais Os projetos que eu fiz pra mim, que eu fiz pra ti Distribui com amor O mal que afasta a dor Por um momento que esteja Cresça, a vida passar Cresça, a vida passar Cresça, a pensada, a vida passar A vida passar É bom lutar, se sujeitar na guerra Eu me selva, os erros e nas matelas Não deixar que a ruína tampe o sol E a sombra não venha manifestar É bom lutar, se sujeitar na guerra E observar os erros de nós matelas Não deixar que a ruína tampe o sol E a sombra não venha manifestar Leva neblina, névoa é Que a vida com pressa é E o sossego nega e não dá pra suportar Leva neblina, névoa é Que a vida com pressa é E o sossego nega e não dá pra suportar Que a chuva caia e não fale mais Os projetos que eu fiz pra mim Que eu fiz pra ti Retribui com amor Com o mal que eu faço A dor por um momento que te vejo a crença A vida passa, a vida passa Que eu só vença A vida passa, a vida passa É bom lutar, se sujeitar na guerra E observar os erros de nós matelas Não deixar que a ruína tampe o sol E a sombra não venha manifestar É bom lutar, se sujeitar na guerra E observar os erros de nós matelas Não deixar que a ruína tampe o sol E a sombra não venha manifestar Leva neblina, névoa é Que a vida com pressa é E o sossego nega e não dá pra suportar Leva neblina, névoa é Que a vida com pressa é E o sossego nega e não dá pra suportar E o sossego nega e não dá pra suportar E o sossego nega e não dá pra suportar